Muita gente me manda no Instagram, também nos comentários aqui no YouTube, a seguinte questão, fala Fabrício, eu faço aquilo que você orienta, afirmações, afirmações, enfim, uso de outras técnicas, mas não vejo resultado, não funciona comigo, por que isso acontece? E olha só, muitas vezes, isso pode, é óbvio, acontecer por alguns motivos, mas uma das razões disso acontecer pode ser simplesmente porque você está usando a técnica certa no momento errado, no momento que aquela técnica não funciona. Como assim, Fabrício? Então, vamos lá, vou fazer um breve resumo aqui. A gente tem estados, tem níveis cerebrais, alfa, beta, teta, delta, e em cada um desse estado a gente está um tanto consciente, e quanto mais consciente você estiver, normalmente mais complicado é fazer a reprogramação. Quando você está consciente, o que é uma reprogramação? Você está afirmando, você está colocando na sua mente uma coisa que você quer que se torne real, mas que é diferente da sua realidade no momento. Então, com relação ao que a gente mais conversa aqui, sobre prosperidade financeira, normalmente você não está numa situação tão boa, mas você afirma que está. Se você está muito consciente ali, se você está, se a sua mente está ligada, 100% ligada, ela vai rejeitar aquilo. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre fator crítico, que é uma linha imaginária, vamos dizer assim, que impede, que é meio que um protetor ali da sua mente subconsciente. Então, a questão do momento é muito importante, é muito importante. Não adianta você fazer a coisa certa no momento errado. Então, por exemplo, agora aqui que eu estou conversando com você, nesse momento, é possível que você esteja aqui em estado 100% alerta. Então, você usar alguma técnica em um momento como esse não vai ser tão eficiente. Qual que é o momento? É um momento de ouro realmente, especialmente, especialmente antes de dormir. Especialmente antes de dormir. Aquilo que você dorme, os últimos pensamentos que você tem, eles moldam a sua vida. Eu já contei N relatos aqui. N relatos aqui. Eu já contei, por exemplo, um vídeo mais antigo, sobre quando as questões com a minha esposa não estavam muito bem. E um dos motivos, o que acontecia? Sempre à noite a gente discutia. Quando ia para a cama, era aquela briga feia e tal. E, nossa, durante a noite ali, a mente continuava, enquanto o consciente estava ali dormindo, o subconsciente continuava ali trabalhando. E, enfim, as coisas ficavam cada vez piores. Então, o momento é muito importante. Use técnicas de reprogramação, especialmente, especialmente antes de dormir. E, pega o princípio, pega o princípio. Tudo aquilo que você, ou sente uma emoção forte, ou aquilo que você vê ou ouve repetidamente, antes de dormir, vai ser a sua realidade. Então, se antes de dormir, você está ali na sua cama e você está pensando o tanto de dívida que você tem, você está criando cada vez mais isso. Se você está pensando o quanto você está infeliz, você está criando mais isso. Se você está pensando em quantas pessoas já morreram pela questão que está acontecendo no mundo hoje, esse tipo de notícia vai, no próximo dia, reverberar na sua mente e isso é um loop infinito. Então, especialmente, é lógico, você deve procurar fazer isso a maior parte do tempo, mas, especialmente, antes de dormir, concentre. Concentre os seus pensamentos em coisas boas, em coisas que você é grato, em coisas que você já tem, em coisas que você quer criar na sua vida. Se você, por exemplo, usa, por exemplo, a técnica de aformações e se pergunta constantemente, por que eu sou tão próspero, por exemplo, e vai perguntando. E você dorme com aquilo ali, enquanto você está dormindo, a sua mente fica meio que repetindo aquilo ali, como se fosse um antigo toca-fita. Então, a sua mente continua fazendo aquilo ali, enquanto você está dormindo. Isso funciona tanto para o bem, quanto para o mal. Use ao seu benefício. Então, essa questão do tempo é extremamente importante. Tá certo? Fez sentido aqui? E, se você não baixou ainda, baixe aqui gratuitamente o guia Reprograma Sua Mente. Nesse guia eu explico detalhadamente como funciona a questão da mente, aprofundo um pouco mais sobre isso. Se você não baixou ainda, está no primeiro link aqui, já faça o download grátis. Beleza? É isso. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.